Põe a Arpel pra nós! Ah, que beleza! A Arpel tá com promoção em tudo pra você curtir a festa junina, viu gente? Pra fazer aquela festa maravilhosa em escolas. Atenção, professores, professoras! A escolinha precisa ser toda decorada, né? A Arpel tem tudo pra você. Alô, condomínios, lojas da cidade de Piracicaba. Você já enfeitou a sua loja? Ah, vale a pena. Vamos entrar no clima, né? Olha o festão, minha gente! Olha a Maria lá! Olha a Maria! Ei, Maria! Olha aí, rapaz! Que legal! Tudo isso a gente encontra da Arpel? Olha que graça, né? E aqui pra mostrar essa roupinha? Vamos lá? Olha lá, pode ir. Esse aqui é um avental que você coloca. Ah, você põe só lá na frente, olha que legal! É, ó, você só põe aqui. Gente, que legal! Ventalzinho colocou, tá de caipira? Tá de caipirinha já. Mas tem que tá com roupa aqui, né? Você põe uma roupa aqui, porque só pega a frente, olha lá que legal. É avental mesmo, ó, gente. Que da hora! Esse aqui você põe, vem um bolsinho aqui todo lindo. Que da hora! Chapeuzinho também tem de vários. Olha o chapeuzinho da Maria! Esse aqui... É uma tiara, né? É uma tiarinha, é. Gente, que legal! Tudo isso na Arpel, gente, pra você aproveitar. Maria, você ficou uma caipirinha bonita, viu? Eu sou caipira. Fala caipira, então. Fala aquele caipirinho. Caipira! Vamos, vamos pra festa? Vamos pra arraiar! Arraiar na Arpel! Na Arpel você encontra tudo isso. Tem a decoração também. Ah, eu vou colocar aqui também. Olha que legal, gente! Tem esse outro também. Ah, eu vou pôr também. Ana, você não vai pôr desse? Esse com as trancinhas. Vem aqui. Ah, esse aqui é pra pôr no bolso. Ai, que legal, rapaz. Esses são os remendinhos, que você... Vem o kitzinho. Ah, pra pôr... Eu posso pôr como leite também. Você pode. Mas no meu bolso é de mentira, rapaz. Não entra isso. Não entra o bolso, Bruno. Olha lá, que legal. Tem o chapéu. Você põe o remendo. Que legal, rapaz. Ternão no Cornelio Pires. Olha que legal que fica, ó. Ficou da hora, né? E o chapéu. Andei. Ah! Estão prontos. Combina. Vamos que vamos. Estão prontos, meu povo. Minha gravata combina? Tá, tá de arraiar. Dá pra gente dançar aí? Tá de arraiar. Antes da gente dançar, a gente vai pro intervalo dançando, hein? Nós vamos pro intervalo dançando. Ó, tem a fogueirinha. Olha que legal. Olha que legal a fogueirinha também pra você decorar a mesa. Ai, que gostoso, gente. Tem igrejinha aqui também. Dá pra fazer uma decoração linda lá na sua festa com a Arpel. Essa aqui, vou puxar pra cá a igrejinha. Olha que graça. Além dos doces, paçoca. Olha que lindo. Tudo pra você fazer a sua festa maravilhosa. A Arpel está disponibilizando pra você, viu? Vá até a Arpel, gente. Festa Julina. Você vai decorar a sua casa. Vai decorar aí o seu condomínio, a escolinha dos seus filhos. Aliás, até o vestidinho, tudo que você precisar, a Arpel disponibiliza. Olha, pode cortar a imagem do Arpel. Olha lá. Olha as camisas, ó. Olha que legal. Tem tudo, toalhinha, de mesa, TNT. Tudo isso você encontra na Arpel. Preparada pra você. Cristóvão Colombo, 2.800, 2.693, Vila Industrial. Avenida Cristóvão Colombo, 2.693, Vila Industrial. O telefone da Arpel é o 3374-1724. Os doces, os copinhos, tudo que você precisar pra fazer a sua festa é na Arpel. Vai me encerrar e concede essa dança aqui, por favor? Ó, a gente vai pro intervalo. Tão bonito, rapaz. Acho que eu vou aderir. Vamos aderir? Vamos aderir? Abre a imagem aqui, ó. Semana que vem vem a quadripira. Vem a quadripira aqui? Acho que eu vou aderir aqui. O bolsinho gostei. Ficou chique, né? Olha que legal. Ficou a sua gravata comigo. Não pare de zoar minha gravata. Tá bonita minha gravata. Tá bonita, não. Tá pro pai? Aqui já é... O Raul Gil, o Raul Gil faz assim. Olha lá que legal. Tão pronto pra arraiar? Vamos. Então nós vamos pro intervalo. Vamos comer um pé de moleque, uma paçoquinha. Cus-cus. Cus-cus-cus. A gente vai pro intervalo e na sequência tem mais Piracicaba agora. Então não sai daí, ó. Que nós vamos aqui no arraiar do Piracicaba agora. Vamos pro intervalo. Arraiar no arraiar no arraiar. Arraiar no arraiar. O que é isso?